Pessoal, vamos falar sobre as reuniões secretas entre o governo Biden e a imprensa americana com o objetivo de ter uma cobertura mais aceitável, uma cobertura mais leve dos Estados Unidos. Olha que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por Saitian Kapsu, mais bugado que sunga do Peter e açúcar azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse é o fato, né? Eu falei pra vocês, algum tempo atrás, que no início do governo Biden, a imprensa tratava ele como se fosse um pãozinho quente, né? Aquele negócio maravilhoso e não sei o que lá. Aí tem largas coberturas dele tomando sorvete numa sorvateria e coisa e tal. Uma besteira sem tamanho. Mas, com o fato de que o governo dele só vem fazendo merda, evidentemente começaram a ter reportagens ruins sobre o governo, né? Por exemplo, com a questão do Afeganistão, como alguém iria defender o governo na saída do Afeganistão, que foi realmente uma tragédia completa. Não tenho o que dizer de positivo sobre aquilo. Mas não é só isso, né? Na própria condução da economia, o governo tem feito esse negócio de jogar dinheiro no problema pra ver se resolve, que é impressionante. Enfim, com isso, a aprovação do Biden caiu muito nos Estados Unidos. É uma situação realmente muito ruim lá. A ponto de, como a gente viu na Virgínia, haver um republicano eleito lá como governador. Uma coisa que não acontecia há muitos anos. A Virgínia já tinha virado pros democratas e não via um republicano há muito tempo lá. E agora um republicano ganhou. Pior. Eles estão prevendo o que eles chamam lá de uma onda vermelha, né? Você sabe, lá nos Estados Unidos, os republicanos, a direita, né? Vamos dizer assim, né? É muito teno esse troço. É mais a direita, vamos colocar assim, os republicanos. Eles usam a cor vermelha, né? E os democratas, que são mais à esquerda, usam a cor azul. São mais progressistas, principalmente. Mas, enfim, eles estão prevendo a chamada onda vermelha nas eleições do ano que vem, que são eleições para deputados. Deputados, a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, ela dura só dois anos a legislatura. Então, a cada dois anos, você tem a votação para os deputados lá. Então, existe a expectativa de que eles vão eleger muitos deputados republicanos. E, com isso, o Biden vai perder a super maioria que ele tem agora. Agora, neste momento, ele tem a presidência, ele tem a maioria na Câmara e tem a maioria no Senado. Uma situação ideal, que é muito rara lá nos Estados Unidos. Ele, tese, pode aprovar qualquer coisa, tanto que está provando esses pacotes absurdos de jogar dinheiro fora aí. Impressionantes, né? Só que o que está acontecendo é justamente isso. Essa performance do Biden, no final das contas, a economia não está reagindo. A questão da Covid, ele criticou muito o Trump, mas agora o número de mortos na Covid no governo Biden é muito maior do que no governo Trump, no final das contas. Mas, enfim, uma lambança completa, o pessoal está vendo que democratas realmente só fazem besteira. Aliás, esse é um padrão que a gente tem visto. Como eu falei para vocês, está acontecendo, sem dúvida alguma, um movimento da população em direção à direita. A mais conservadorismo, a mais religiosidade. Essa é a visão mesmo, não só aqui no Brasil. Aqui no Brasil isso está acontecendo também, mas no mundo todo. E como eu expliquei para vocês, isso não quer dizer que a direita vai ganhar todas as eleições daqui para frente. Não, não quer dizer isso. Pode ser que perca a eleição. Perdeu na Argentina, perdeu na Bolívia, perdeu em alguns lugares por aí. Mas o que acontece é, pode até perder a eleição, mas o povo continua andando neste sentido. Lá nos Estados Unidos foi um caso clássico. Ah, o Biden ganhou do Trump? Ganhou. Uma eleição que foi extremamente suspeita, não pela questão de fraude na apuração, mas pela questão das medidas de facilitação de voto, particularmente voto pelo correio sem comprovante de autenticidade, o que realmente é uma coisa que abre muito espaço para voto ilegítimo. Mas enfim, ganhou a eleição e pode ganhar, como eu falei, a esquerda está de olho nisso, está lutando contra, ela não vai morrer sem brigar, as elites socialistas do mundo, é lógico que não vão entregar o ouro sem lutar muito antes. Então pode ganhar a eleição de vez em quando, mas meu amigo, não interessa. O padrão vai ser o mesmo, igual lá na Argentina, ganhou o Alberto Fernandes, mas caramba, fazendo um governo péssimo, a população contra o cara, querendo votar de novo alguém mais libertário ou mais à direita no poder novamente. Nos Estados Unidos a gente está vendo a mesma coisa, o Biden fazendo um monte de merda e a população correndo cada vez mais para a direita. Então, não tem jeito, essa força é uma força irresistível nesse sentido, porque como eu expliquei para vocês, é uma força que decorre da informação descentralizada e distribuída. Houve um artigo de uma repórter chamada Dana Milbank, que escreveu que a mídia está tratando o Biden tão ruim quanto ou pior que o Trump. E aqui é a prova. Não é bem assim não, porque o Trump batia no Trump o tempo todo. O Biden, eles passaram a bater nele depois que ele começou a fazer muita merda lá no Afeganistão, aquele negócio todo. Mas, segundo ela, não, porque olha só, a imprensa para o Biden nos últimos quatro meses foi pior do que, foi tão ruim quanto ou pior do que a cobertura que o Trump recebeu nos mesmos quatro meses de 2020. Falso isso. Aí o final dela conclui assim, Isso confirma os meus medos. Os meus colegas na mídia estão servindo como acessórios para o assassinato da democracia. Olha o que os caras estão falando. Se você criticar o Biden, você está matando a democracia. É, não, não pode criticar o Biden. Não pode falar mal do Biden, senão você está matando a democracia. Repara se não é o mesmo discurso aqui do Brasil, do jornalista aqui no Brasil, Ah, não pode criticar o Supremo. Se criticar o Supremo, você está sendo antidemocrático. Você está sendo contra as instituições. Isso daí é um absurdo. Não pode criticar. Não pode criticar a esquerda. É um absurdo isso. É antidemocrático. Olha que absurdo que a gente chegou. Mas isso daí é aquilo que eu falo para vocês. Isso é o desespero da esquerda. É o desespero. Eles estão percebendo que eles perderam o poder. Por quê? Porque eles perderam os canais de informação centralizada. Os canais de televisão e coisa tal. Hoje em dia, ninguém mais nem presta atenção nisso. Muito menos em jornais como esses. Que a senhorita Dana Mil... Senhorita ou senhora Milbank. Ou o senhor, não sei. Na verdade, eu não sei o que é. Em inglês, a gente nunca sabe esses nomes de homem ou mulher. Enfim. Não importa o que eles falam. Não faz diferença para o público geral. O público geral já está muito mais preocupado com o que passa na internet. E bom, o que aconteceu? Então, a Casa Branca, o Biden, chamou os jornalistas para uma reunião. Para ver como é que podia melhorar a cobertura do Biden. O que a gente pode fazer para melhorar, para ajudar o governo Biden. Olha que coisa. É esse pessoal que chama, que fala que você fala fake news, que você compartilha fake news na internet. E aí, eles estão lá lambendo o ovo do Biden. Não como a gente favorece o Biden, não sei o que lá. Porque senão a gente está condenando a morte à democracia. Que porra é essa? Que tipo de imprensa? Para que serve essa imprensa? Se é para fazer um departamento de relações públicas do Partido Democrata, meu amigo, então pronto, porra. Não serve para nada essa merda. Enfim. E aqui no Brasil, a gente está muito perto disso também. A gente está vendo órgãos da imprensa servindo como verdadeiras relações públicas de candidatos. Você tem um antagonista com o Moro. O antagonista virou as relações públicas do Moro. A Rede Globo com o PSDB é a mesma coisa. Com o Lula é a mesma coisa. Ou seja, está cada vez mais o pessoal servindo como mero relações públicas de um político. E isso é um absurdo completo. Veja, eu não acho errado esses meios de comunicação terem preferências políticas. Não acho errado, não. O que eu acho errado é eles dizerem que, ah não, nós somos um veículo de mídia isento. Estamos aqui transmitindo apenas informação. Não somos como vocês, pessoas da internet, que são tudo ligado a político, que tem tudo posicionamento político. Nós somos isentos. E quando, na verdade, quando você vai ver na prática, não, são isentos porra nenhuma. Eles enganam que são isentos, mas no final das contas, estão lá lambendo o Biden, estão lambendo Lula, lambendo sei lá mais quem, Ciro Gomes e por aí vai. Não tem essa não, pô. Se todo mundo está com partido nesse momento, todo mundo está com uma visão política diferente, eu não nego. Eu sou libertário. O meu papo aqui é esse. Não tem esse negócio de isenção. Eu falo sobre libertarianismo aqui. Vou ler sempre as notícias nesse aspecto, né? Enfim, no final das contas, o negócio funcionou, tá? Funcionou porque, olha só, olha a notícia que vem depois. É um boom do Biden. E ninguém está percebendo isso. Um boom é quando a economia está muito boa e coisa e tal. Então teve um boom do Biden. A economia está ótima, mas ninguém está percebendo. Vocês têm que perceber, cara, que a economia está ótima. Repara aí, faz força aí. Aí falando que não, que os níveis econômicos de empregos e ganho de renda e não sei o que lá estão muito bons, estão fantásticos. Isso pode melhorar as coisas para o Biden nas eleições de 2022. Relações públicas funcionam assim, cara. Os caras só falando coisa positiva do cara. Não, não pode bater nele, não. Porque senão você está matando a democracia, viu? Não pode criticar o político, não. Nossa senhora. É, olha isso. Aí o cara cospe um monte de número aqui. Vocês sabem, né? Estatística é só mais uma forma de mentira. Uma forma de mentira mais elaborada, que muita gente cai. Mas uma mentira, porque no final das contas, do jeito que é colocado em jornal assim, não quer dizer nada. Então, não, olha só, temos um boom do Biden. A economia ótima do Biden, não sei o que lá. Milhares de empregos. Não, porque tem 3 milhões de vagas e 5 milhões de pessoas procurando emprego. Então, essas pessoas, basta entrarem nos empregos e tudo dá certo. Peraí, não é assim que funciona, né? Você tem 3 milhões de vagas, mas vamos supor, tem uma vaga lá que é para engenheiro espacial. E tem 5 milhões de pessoas procurando emprego, mas a pessoa que está procurando emprego só sabe fazer cafezinho na máquina. Não é assim. Não quer dizer que o fato de você ter mais vagas do que a gente procurando emprego, que você pode empregar todo mundo. Não é assim que funciona a coisa, né? Na verdade, o fato de ter essa disparidade é até um alerta. Significa que as pessoas estão com uma formação diferente do que o mercado está demandando. Mas enfim, eles estão fazendo a propaganda do Biden. O ponto aqui é que a imprensa está lambendo o Biden o tempo todo. E por que isso? Justamente porque, como eu falei para vocês, está vindo uma onda vermelha aí. Tudo indica que os republicanos vão ganhar tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. É lógico, a presidência continua o Biden. O Biden só sai em 2024. Se sair, ele ainda pode se candidatar à reeleição. Mas os republicanos ganhando a Câmara e o Senado, abre-se um mundo de possibilidades. Uma das coisas que o pessoal está falando é até de colocar o Trump como o House Speaker. O presidente da Câmara. Sim, por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o House of Representatives, o Speaker of the House, que é o presidente da Câmara lá, ele não precisa ser um deputado eleito. Ele pode ser qualquer pessoa, qualquer americano. Então, você tem os deputados, eles se reúnem e eles escolhem alguém para ser o presidente da Câmara. Aqui no Brasil, o presidente da Câmara tem que ser um dos deputados eleitos. Lá, não. Lá pode ser qualquer pessoa. E daí, como os republicanos vão ter uma ampla maioria, tem gente falando em botar o Trump como presidente da Câmara, né? Em 2023. Justamente já preparando para ele ter bastante tempo de televisão, para ele poder fazer bastante coisa. Porque aí, em tese, ele poderia se candidatar novamente em 2024. Ou ajudar um outro republicano qualquer. Eu, sinceramente, acho nesse momento que talvez ele apoiar o DeSantis seria melhor do que ele mesmo se lançar candidato. Mas aí, eu não sei. Deixa lá. Vamos ver. Tá cedo para isso ainda. Essas coisas todas são só em 2024. Outra coisa que o Trump, como Speaker of the House, poderia fazer é um processo de impeachment contra Biden. Lembra que o nego ficou brincando de fazer impeachment contra Trump por qualquer coisa? Pois é, imagina se os republicanos têm o Congresso e têm o Senado e resolvem tirar o Biden, né? Vai ser divertido. Eu acho que eles não fariam isso porque está a Kamala Harris lá, né? Mas ia ser divertido de qualquer forma. Enfim, a imprensa americana, meu amigo, esquece. Já abandonou esse negócio de dar notícia há muito tempo. Já aceitou quietinha o papel de relações públicas do Biden. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.